E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de eFootball 2023 Mobile, trazendo pra vocês hoje, galera, como treinar os principais jogadores, episódio 1. Muita gente na minha última live pediu pra que eu fizesse isso. Ah, Jotailo, como treina o pack do Bayern? Como treina o pack do Manchester United? Então a gente vai começar, primeiramente, com os jogadores de contratos selecionados, os treináveis, que são os jogadores ali onde tem o Casimiro, o Condé, beleza? E aí eu vou fazer um vídeo pra você treinar todos os jogadores, começando por isso, tá? E também vamos falar sobre os jogadores que estão aí por eFootball Points, que pouca gente se ligou, mas são jogadores legais e vamos mostrar a ficha deles e como treiná-los também. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba Jotailo Esportes. É meu Twitter e também o meu Instagram. Me segue também na página do Face, o link tá aqui na descrição. Mas antes de começar o vídeo, galera, eu quero dar um bocadinho pra vocês, desliga só. E galera, vocês conhecem o APK YouCine? Ainda não? O melhor aplicativo pra você assistir filmes, séries e desenhos em HD sem mensalidade. O YouCine é compatível com celulares, TV Box e Smart TVs. Acesse agora o link que tá aqui na descrição, baixe o YouCine, não precisa criar conta, é só instalar. E você vai conseguir assistir qualquer filme e série do momento e também aquele anime top que você gosta. Eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui do YouCine. Aqui na tela principal você já vê algumas séries que estão aí no momento e filmes. Aqui nós temos a seção de filmes aqui em cima, onde você vê vários filmes e lançamentos do momento. Você também tem as séries aí que estão disponíveis em todas as plataformas digitais. E também aquele anime brabo, como Dragon Ball, Naruto e On Piece, que inclusive eu amo pra caramba. E a imagem aqui no YouCine, cara, é incrível. Por exemplo, se eu quiser assistir um filme aqui do momento, como Top Gun, eu posso vir aqui e selecionar. Vocês vão ver que a imagem e o áudio está perfeito. Não posso colocar muito devido a direitos autorais aqui no YouTube. Além de tudo isso, você também pode assistir em tela cheia, moleque. O que você está esperando? Acesse agora aí o link na descrição e baixe o YouCine no seu smartphone. Ah, e não para por aí não, hein? Você também pode assistir os jogos de futebol que estão acontecendo ao vivo. Como vocês estão vendo aqui, daqui a pouco vai passar, olha só, Lyon e Trojan. Então você pode tocar aqui e ele vai te avisar 10 minutos antes do jogo começar na notificação no seu smartphone. Então você pode acompanhar os jogos que estão passando ao vivo, cara. Muito top esse app. Vem fazer parte do YouCine agora, você também. Agora sim, manos, vamos para o vídeo e vamos ver como treinar os melhores jogadores no eFootball 2023 Mobile. E bom, manos, como todos vocês sabem, está rolando uma box de contrato selecionado com jogadores treináveis, né? Upáveis. Jogadores que dá para a gente treinar. Que são esses players transferences, beleza? Esses são os jogadores muito tops que tem nessa box. Inclusive já peguei o Condé, já peguei o Casemiro por essa conta aqui. Na conta secundária peguei o Condé, peguei o Fábio Cavalho, tá? Também tem um jogador muito bom aqui que é o de balinha. A galera está usando muito. Esse Renato Sanches também está interessante, tá? Então a gente vai mostrar para você como treinar esses jogadores. Uma coisa que passou despercebida por muita gente foram os jogadores por contrato selecionado aqui na loja. Esses jogadores por contrato selecionado estão muito tops, galera. Pois são jogadores bons. Jogadores que dá para comprar com eFootball Points. E são de graça, né? Completamente baratos, né? Para você pegar aí. Que são eles? Renan Lodge, Gueye e Klaiver. O Klaiver eu não vou mostrar aqui porque ele é fraco mesmo, tá? O Klaiver ele é um dos mais fracos aqui em gameplay. E também a sua ficha técnica é sofrível, cara. É um cara que tem velocidade de aceleração e o restante da ficha ali é sofrível mesmo. Então o Klaiver aí é um dos que menos vale a pena para você pegar, né? Então o que mais vai valer a pena é o Renan Lodge e o Gueye. Inclusive já peguei os dois. Tem uma ficha técnica insana, tá? E também é uma gameplay muito boa. Já jogamos com o Renan Lodge em live, a galera viu? Eu não joguei com o Gueye ainda em live, mas já joguei com o Gueye aqui no offline. E o cara... Offline entre aspas, né? Joguei aqui em off eu. O cara joga muito, tá? Tem uma gameplay muito boa. É comparado ao Makelele aí. Tem uma gameplay muito top. Joga pra caramba. É incisivo na marcação. Tem um bom passe ali, tá? Então ele é um cara bem legal. Então vamos ensinar pra vocês, começando por esses jogadores aí, como treiná-los corretamente. Depois a gente vai fazer os packs premium. Um por um. Até a gente chegar no último pack premium aí. Se você quiser contratar algum deles ou se você já contratou, se liga nessa série que a gente vai fazer. Pra você entender como treinar os jogadores. Então vamos começar por esses caras aqui. Do ZFootball Points, que são o Renan Lodge e também o Gueye. Bom, manos. O Renan Lodge, ele pega 93 de overall. Se você treinar no pré-definido desse jeito. Colocamos no nível máximo aqui. E vocês vão ver que o Renan Lodge vai pegar 91 de velocidade, 92 de resistência, 83 de aceleração, força do chute 85, agressividade 81, passe alto 85, 82 de drible, 84 de controle de bola. E ali tem uma dedicação defensiva até razoável, né? Dedicação defensiva 74, desarmamento 74, agressividade 81. Só que aí, cara, o Renan Lodge, ele pode melhorar mais ainda. Mas aqui é o treino base. Então você dá um print aí, tira um print aqui, ó. Do treino básico dele, que eu tô colocando aqui pra você aqui na tela, ó. Tá vendo aqui o treino básico. Aí você vai ter, ó, 4 de passe, 4 de drible, 4 de destreza, 12 de força nas pernas, 4 de força na bola aérea e 8 defendendo. O que a gente pode fazer pra melhorar esse Renan Lodge? Ele já tá bem rápido. Então aqui, ó, a parte de força nas pernas, a gente pode deixar assim, ó. Tira um pouco mais aqui, tá? E vem aqui na defensiva e aumenta um pouquinho mais, beleza? Com isso, você já faz o Renan Lodge ficar mais defensivo, tá? O Renan Lodge, ele é um zagueiro ofensivo. Isso a gente sabe. Então a gente não pode deixar ele tão defensivo, tá bom? O que a gente faz mais aqui? A gente pode tirar um pouco mais, porque o Renan Lodge já é bem rápido, tá? E colocar agora, galera, no drible. Aí ele vai ter um pouco mais de condução, tá? E um pouco mais de controle de bola. Então, você pode fazer isso, tá certo? Temos também aqui na aceleração e no equilíbrio. Ele já tá legalzinho. E você pode colocar na força na bola aérea também. Pra ele ter um pouco mais de contato físico e um pouco mais de impulsão. Eu realmente, quando eu peguei o Renan Lodge, eu treinei dessa maneira aqui. Tá vendo que ele tá 92, tá? E aí, se eu colocar um pouco mais aqui, ele continua 92. Mas, fica um zagueiro, um lateral bem melhor defendendo também, além de tá atacando. Ele cai um pouco do overall, né? Então, você pode fazer isso. Mas, como a gente tem que treinar em algum estilo de jogo, você tem que pensar no que você vai fazer. Ele já veio no contra-ataque. Então, esses dois que eu acabei de colocar aqui, esses dois que eu acabei de colocar, eu posso usar em outro lugar, né? Eu posso usar em outro lugar. Por quê? Porque a gente tem 80 de contra-ataque. Eu sempre agora tô deixando meus jogadores com 99, tá? 99 aí, de entrosamento máximo. Então, eu tô fazendo isso aqui, ó. Colocar dois pra não contra-ataque, que é o estilo de jogo que ele tá. Se você quiser treinar em outro estilo de jogo, você pode também. Por exemplo, o JL, eu jogo no posto de bola. Aí, o que você faz? Você vai treinar no posto de bola, entendeu? Então, você tem que pensar nisso, quando você vai pegar um jogador. Se você pegar e colocar em posto de bola, pra ele ficar 99, por exemplo, sobra dois ainda. Se sobrou dois, você vai poder colocar onde? Bom, a gente pode colocar em destreza, né? Em força na bola aérea, em drible ou em passe, tá? Como ele já tem um passe legal, a gente pode colocar aqui em drible. Ele tem um pouco mais de condução. Podem prestar atenção, que a gente gastou, tá? No posto de bola, ó. Ele ficou com contra-ataque 80, posto de bola 99. E ele ainda continuou com 92 de overall. Então, cara, você tem que pensar bem no que você vai fazer, quando você vai pegar um jogador. Porque, às vezes, o seu estilo de jogo, não é o estilo de jogo que o jogador vem treinado, né? Pra treinar. Então, você perde um pouco de treino, perde um pouco de up, né? Pra poder treinar no seu estilo de jogo. Então, você tem que pensar nisso. Por exemplo, se eu quisesse no contra-ataque, eu ia gastar menos. Tá vendo que eu gastei 4 de posto de bola? No contra-ataque, eu só iria gastar 2, ó. Eu só iria gastar 2 no contra-ataque pra deixá-lo no máximo. E ainda me sobra 2 de up pra poder colocar em outro lugar aqui que eu quiser. Por exemplo, força na bola aérea ali, ó. Beleza? Então, manos, a gente tem que dar uma equilibrada na ficha. Então, pra mim, o Renan Lodge fica bom desse jeito aqui. Com um pouco mais de defesa, com um pouco mais de controle de bola. Ele já é rápido, então não precisa estar com velocidade 99 aí. Tá bom, pessoal? Agora, vamos pro Gueye, que é o outro jogador aqui. Que, no máximo, ele pega 92, tá? Gueye, no máximo, pega 92. Lembrando que, colocando no time, esses jogadores aumentam de overall. O Renan Lodge, por exemplo, pega 96, 95. Dependendo de como você treinou. Se você treinar do jeito que eu mostrei, ele vai pegar 95. Se você treinar da maneira, sem colocar a pró-eficiência, deixar 80, ele vai pegar 96, tá bom? Então, temos o Gueye. O Gueye joga de volante, de meia de ligação, tá? Tem uma velocidade razoável, um bom talento defensivo, um bom passe. Então, é um Gueye ali que marca. É um Gueye também que arma as jogadas. Então, o que a gente faz com o Gueye? Tá vendo aqui? Ele tá num treinamento, né? Aqui com um treinamento, ó. Digamos assim, pré-definido, tá? Com 11 de passe, 8 de drible, 4 de destreza, 8 de força nas pernas e 4 defendendo. Então, ele tá aí com a ficha boa. E ainda sobrou um pra gente poder colocar no estilo de jogo, que ele joga no contra-ataque rápido. Vê 74 e por fora 80. Como eu jogo no contra-ataque, eu preciso gastar um pouco mais para treinar o Gueye. Por quê? Ele vem em 66 de contra-ataque. Se você joga no posto de bola, o Gueye não é uma boa opção para você. Porque você vai ter que gastar uns 4 aí para deixar ele topzinho no seu estilo de jogo, tá? Se você joga no contra-ataque normal, você vai ter que gastar 3, né? Que é o meu caso. Então, aqui, mano, o Gueye tem muita, digamos assim, velocidade também e boa resistência. Ele também tá com a ficha de defesa aqui boa. Então, a gente não precisa mexer na ficha defensiva dele. Onde a gente precisa mexer para deixar ele 100% no estilo de jogo, por exemplo, que ele tá, é por fora. Como eu jogo com contra-ataque rápido, eu preciso de 3. Aqui, a gente tem um sobrando. Então, o que a gente faz? A gente tira do passe do Gueye, tá? Tira do passe. Só um aqui, ó. Beleza. A gente vai agora colocar no estilo de jogo que a gente quer. O meu é contra-ataque, ó. 1, 2, 3. Beleza. Sobrou um ainda, tá? A gente tá vendo ali, ó. Sobrou um ainda. Coloca aqui força na bola aérea. E pronto, galera. Temos um Gueye com 92. Tá vendo que não alterou. Ele ficou com bom talento defensivo ainda. E ainda com um passe legal. Ou seja, você treinou o Gueye no estilo de jogo que você queria, né? No caso, o meu. Se você quiser treinar no contra-ataque rápido, você pode também. São 4 estilos de jogo aqui que ele vai jogar bem. Long ball, por fora, contra-ataque e contra-ataque rápido, tá? E você vai gastar pouco. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, ó. No long ball. Ó. 1, 2, 3. Pronto. Pegou 99, tá? Se você quiser pegar aqui e treinar ele no contra-ataque. 1, 2, 3. Pegou 96, tá bom? Se você quiser treinar ele aqui no por fora. Você só precisa de 2, ó. Que é o que ele já vem. 1, 2. Ele ficou 99. Se você quiser treinar ele no contra-ataque rápido, tá? Aí aqui, ó. 1, 2, 3. Tá? Ou 1, 2, né? Você que sabe. 94 também já tá bom pra você treinar. E ainda sobra mais um. Você coloca força na bola aérea. Beleza? Então, manos. Temos aí um GE que não perdeu o overall, tá? Um GE que ficou top. Do mesmo jeito que eu acabei de mostrar pra vocês como treinar. Então, depende do seu estilo de jogo também. Mas, dessa maneira aqui, você vai treinar ele. Vai deixar um GE top. Beleza? Agora, manos, vamos pros jogadores aí que a gente tem do pacote de top transferências, né? Dos contratos selecionados. Começando aqui pelo Tagliafico, né? O Tagliafico, ele vai pegar aí 92 de overall, tá? Ele fica com uma boa velocidade, uma boa resistência. É um lateral legal. É o mesmo caso do Renan Lodge, pessoal. Aqui tá a ficha de treino do Tagliafico. 4 de passe, 4 de drible, 4 de destreza, 12 de força nas pernas, 4 de força na bola aérea, 8 de defesa. No caso do Tagliafico aqui, pessoal, eu colocaria um pouco mais de passe. Então, eu tiraria um pouco de força nas pernas, tá? Aqui, ó. Beleza? E colocaria em passe, tá? Aqui, ó. Pra ele ficar com um passe melhor, tá? 89 de velocidade tá bom. E 91 de resistência também tá bom. Ele já vem com um estilo de jogo contra-ataque e por fora. Podendo ser treinado também em posse de bola, tá? Infelizmente, no estilo de jogo contra-ataque normal, né? Não contra-ataque rápido. Você vai ter que gastar 4 de ups para colocar o Tagliafico. Então, não recomendo fazer isso, tá? Você vai gastar muito up. Então, recomendo você que joga no contra-ataque rápido ou por fora, tá? E posse de bola até pegar o Tagliafico. Porque você vai gastar só 3 no máximo aí pra treiná-lo, tá? Então, coloca um pouco mais de passe no Tagliafico, tá? Coloca um pouco mais de passe nele ali. É o recomendado. A ficha defensiva dele também, ó. A gente pode fazer assim. A ficha defensiva dele também é mais ou menos parecida com a do Renan Lodge. Podemos pegar aqui e colocar um pouco mais de defesa também nele. Como ele já vem no contra-ataque rápido, sobrou um ali em cima. A gente pode colocar lá e ele fica 90 de contra-ataque rápido. E pode prestar atenção que ele caiu 1 de overall. Mas a ficha técnica ficou muito equilibrada. Ele tá com um passe em rasteiro legal. O passe alto não tá tão bom. Antes da 79 já ficou melhor do que o que tava. 88 de velocidade, 90 de resistência, aceleração 80 também. Ali a agressividade 87 já vai ser um cara mais também que vai mais na bola pra defender. Então temos aí essa ficha de treino. Pode prestar atenção do jeito que eu coloquei aqui agora, ó. 5 de passe, 4 de drible, 4 de destreza, 10 de força nas pernas, 4 de força na bola e 9 de defesa. E ali sobrou 1 pra contra-ataque. Vamos pro próximo que é o Kostik. Kostik. Quem pegou o Kostik aí pode jogar com ele na lateral, né? MLE pelas laterais e de ponta esquerda. O Kostik vai pegar 93, tá? Ele vem com uma boa força do chute, boa aceleração, boa velocidade. Bom passe, tá? Então o Kostik tem um passe sensacional, tá? Diferente de muitos pontas. Ele veio com muito passe, né? O Kostik veio com um passe sensacional ali. Tá com bastante passe, então a gente pode mexer no passe do Kostik. Vou atirar aqui, ó. Tá? Isso aqui é o treinamento normal dele, tá? Que a gente, primeiro eu mostro o treinamento normal e depois eu mostro como deixar uma ficha melhor. Então temos aqui o Kostik com um passe 83 e 91 de passe alto. Então é um cara que cruza muito. 8 de passe, 8 de drible, 8 de destreza, 8 de força nas pernas. Kostik precisa de velocidade. Então não vamos mexer na velocidade dele, tá? Vamos mexer aqui no passe, tá bom? Vamos mexer no passe, ó. Vamos deixar ele aqui com 80 de passe. Pronto. Mexi no passe. Agora o que a gente vai fazer? Escolher o estilo de jogo. Se eu jogo no contra-ataque, eu só mexo em 2. Se eu jogo no contra-ataque, rápido quer dizer, né? Se eu jogo no contra-ataque normal, eu mexo em 3. Se eu jogo no por fora, eu mexo mais em 3. Long ball não vai compensar. Então ele pode jogar em 3 estilos de jogo sem você precisar se preocupar. Então temos 80 aí no contra-ataque rápido, 71 no contra-ataque e por fora 71. O que você faz? Você vai colocar no seu estilo de jogo. Se for um desses 3. Se não for, não compensa, beleza? Então temos aí um desses 3 estilos de jogo, tá? Se você pegou ele por contrato selecionado. Digamos que eu vou jogar no contra-ataque normal. Então eu venho aqui, ó. No contra-ataque normal. 1, 2, 3. Beleza. Ficou 99. Sobrou 3 ali. O que a gente faz? O Kostik já tá com um passe legal. Já tá com uma boa velocidade. Já tá com uma boa resistência. Então o que a gente faz aqui no Kostik? A gente volta aqui pra força nas pernas, ó. Pra ele ficar mais rápido ainda. Ou destreza, pra ele ter um pouco mais de equilíbrio. Eu vou colocar de volta aqui em força nas pernas. Pra ele ter mais resistência e mais velocidade. Pronto. Kostik ficou 92 ali, ao invés de 93. Perdeu 1 de overall. Ficou um cara rápido. Ficou um cara com bom passe, tá? Ficou um cara ali que você pode utilizar de buenas. Que você vai ver que vai ser um jogador top. E ainda você tem aí o seu estilo de jogo definido. Você pode também mexer para outro estilo de jogo. Com certeza. Beleza? Manos, o próximo aqui é o Simeone, tá? Filho do Simeone treinador. Simeone pega aqui 90, tá? É um centroavante que tem uma velocidade razoável. Tem uma boa aceleração. Uma boa impulsão. Um bom equilíbrio. Uma boa finalização. Então, esse daqui, galera. Eu não recomendo vocês mexerem, tá? A não ser aqui para colocar no seu estilo de jogo que ele pode jogar. Que é posse de bola no ataque. Eu não recomendo vocês mexerem nele. Tá? Se você quiser, tira um pouco de aceleração dele aqui. Mas ele vai perder muito de equilíbrio e talento ofensivo. Tá? Não dá para mexer tanto nele, né? Porque ele é um cara que já está com a ficha boa e equilibrada. Eu deixaria, sim, no pré-definido. Como ele já veio 80 de posse de bola no ataque, eu não mexeria na pró-eficiência. Esse é um jogador para deixar do jeito que está aqui. 8 de chute, 4 de drible, 12 de destreza, 4 de força nas pernas e 4 de força na bola aérea. Deixa desse jeito. É um jogador para não mexer. Ele é estilo artilheiro. Deixa assim. E coloca ele para entrar no segundo tempo. O próximo que nós temos aqui é o Bergwijn. O Bergwijn vai chegar a 91 de overall. Pode jogar na ponta esquerda, ponta direita, meia atacante e MLE. Beleza? O Bergwijn é muito rápido. Então a gente já sabe que temos um jogador que é topzinho na velocidade. Tem bom controle de bola, condução e equilíbrio ali. E uma resistência boa também. O Bergwijn fica assim, ó. 4 de chute, 4 de passe, 9 de drible, 8 de destreza, 8 de força. Nas pernas. Então o que a gente faz? O Bergwijn, ele vem com um estilo contra-ataque. Então o meu estilo de jogo. Sobrou um ali, eu posso colocar já no contra-ataque aqui, ó. Pronto. Foi para 90 e é isso. Mais um aí é o Gonzalo Guedes, que chega aí a incríveis 93 de overall. Beleza? Ele vem, cara, com estilo de jogo por fora. Mas também dá para você treinar ele em outros estilos de jogo. Porém, você vai gastar muito up, tá? Então a ficha técnica de treino dele é assim, ó. 8 de chute, drible 4, 11 de destreza, 4 de força na perna, 4 de força na bola aérea. Ele vem com o estilo de jogo por fora. Se você joga nesse estilo, vai sobrar um. Então você vai colocar ali no por fora, tá? Ele vai pegar 90 no estilo de jogo. Então essa ficha aqui do Gonzalo Guedes é a ficha recomendada, tá bom? Nos outros estilos de jogo não compensa você treinar porque você vai gastar muito up e vai perder aqui um pouco do overall do jogador. Por exemplo, se quiser treinar no contra-ataque, você vai ter que gastar 4 de up, né, para o parelho. Então você vai gastar muito. Então, manos, não compensa tanto. Vamos para o próximo que é o Renato Sanches. O Renato Sanches chega a no máximo aí 92 e fica com uma ficha técnica muito top, mano. Renato Sanches é legal, tem um bom passe ali, tem uma boa condução, bom drible, boa resistência. Então é um jogador que vem treinado no posto de bola no ataque, tá? Renato Sanches, aí você também não deve mexer, tá certo? Renato Sanches você não deve mexer. Fica ali com 11 de passe, 8 de drible, 4 de destreza, 8 de força nas pernas e 4 de defesa. Então você coloca aqui no estilo de jogo que ele veio e foi posto de bola no ataque. Para ele ficar 90, porque vai sobrar um ali para você treinar o seu estilo de jogo, beleza, pessoal? Mais um aqui, galera, é o Molina, beleza? O Molina chega a 92 de overall e é um lateral aí que você pode utilizar. Lembrando que o Renato Sanches joga apenas de meia de ligação, tá? O Molina é um cara aí muito top para você utilizar na sua lateral. Tem boa velocidade, boa aceleração, boa força do chute, boa resistência. Tem um passe alto legal, passe rasteiro razoável e uma dedicação defensiva ali razoável. Como ele é muito rápido, o que a gente vai fazer aqui, galera? Mexer na velocidade, com certeza. Vamos aqui, ó. Tira um apenas ali da velocidade. Ele já vem com estilo contra-ataque, então aqui você vai fazer o quê? Você vai colocar dois aqui, ó. Bom, galera, sobrou apenas um. O que a gente faz? Ele tem impulsão e contato físico muito fracos, né? Então você não vai precisar disso. Ele não vai adiantar nada. Essa impulsão e esse contato físico não vão fazer diferença. Você pode vir aqui na defesa e colocar um pouco mais de defesa nele. Pronto, ficou com 9 de defesa, 2 de força na bola aérea, 11 de força nas pernas, 4 de drible, 4 de destreza e 4 de passe. Você vai ter aí um jogador top. E ainda treinado no estilo de jogo para qual você quiser. Você também pode treinar no por fora, tá? Também vai dar certo ali, ó. No por fora. Ele vai pegar 68. Ele já vem com 68. Você pode chegar a 88 de estilo de jogo aí com ele, beleza? Então essa é a ficha, a maneira certa de treinar aí o Molina. Vamos para o próximo que é aqui o nosso queridíssimo Cucurelha. O Cucurelha chega a incríveis 94 de overall. O Cucurelha também é um cara muito rápido. Então, manos, ele já vem no estilo de jogo posto de bola no ataque. Mas se você joga no contra-ataque ou por fora, ainda dá para treiná-lo. Você tira um pouco da velocidade. Ele tem muita força na perna ali, ó. Você tira um pouco da velocidade dele, tá? E coloca ali no contra-ataque, por exemplo, ó. Vamos colocar aqui no contra-ataque, ó. 1, 2, 3. Beleza. Pegou 95. Ou você pode colocar no por fora ali, ó. 1, 2, 3. Pegou 93. Entendeu? E ainda vai sobrar, galera, 5. Ali, ó. Ele baixa o overall para 93, né? O que é que você faz aqui? Você pode colocar ele no passe, tá? Você pode colocar aqui no passe, ó. Coloca aqui no passe, tá? Ele vai ficar com um passe muito melhor para o lateral. E você pode colocar também na defesa, né? Se você quiser aí, você pode colocar também na defesa, tá? Para ter um jogador um pouco mais equilibrado. Então, temos um cara com bom passe. Temos um cara equilibrado na defesa. Temos um cara rápido. Então, ficou assim a ficha do Cucurelha. Olha só. 5 de passe, 4 de drible, 8 de destreza, 12 de força nas pernas, 4 de força na bola aérea e 9 defendendo. Então, tirei um pouco da velocidade dele ali, né? Coloquei aqui no nosso estilo de jogo que a gente queria. Coloquei 3 no contra-ataque, tá? E ele ainda sobrou e ficou os mesmos 94 de overall. Então, como vocês estão vendo aqui, treinamos o jogador. Não perdeu o over e ainda ficou equilibrado. Então, caras, isso é muito importante você prestar atenção no que você está fazendo, tá? Presta atenção no estilo de jogo que você joga e no que você quer treinar também, além do que você joga. Então, temos aí agora o Fernandes. O Fernandes chega aí a incríveis 91 de over. O Fernandes, ele é um cara aí que joga de meia de ligação e de volante. Então, é um cara que, se você quiser jogar de volante, você precisa ter um pouco mais de defesa nele. Ele tem um bom passe, então ele é melhor para meia de ligação. Então, não mexe na ficha dele. Deixa do jeito que está, tá bom? Ele já vem com 80 de por fora. Ele não pode jogar aí em outros estilos de jogo facilmente, facilmente, porque ele vai precisar de muito up. Você vai perder o overall do cara. Ele já vem com 80 de por fora, então deixa assim a ficha dele. 10 de passe, 8 de drible, 4 de destreza, 8 de força nas pernas, 4 de defesa. Beleza? Beleza, não mexe. Deixa desse jeito. Ele vai chegar aí no máximo. Chegamos também agora com o Fábio Carvalho. Fábio Carvalho chega a 90 de overall. Esse é um cara aqui que vale muito a pena. É um jogador bugadíssimo. Ele vem no estilo contra-ataque e você não deve mexer na ficha do jogo dele, a não ser que você jogue no posto de bola. Se você jogar no posto de bola, você pode mexer na ficha dele. Você pode tirar aqui de onde ele é mais, digamos assim, de onde ele tem mais destreza, né? Que é o drible, a parte do drible aqui. Você tira um pouco do drible, aí você vem aqui em posto de bola, coloca 3, beleza? E ainda vai sobrar 1. Tá ali. Então, onde é que você vai colocar esse 1? Força na bola aérea que não dá pra mexer em nada. Ele pega 89, você perdeu um pouco de overall dele. Não mexe no passe, não mexe na velocidade. Aí você estrena no estilo de jogo diferente do que você quer. Mas se você joga no contra-ataque rápido, por exemplo, você vem aqui, tira, coloca no contra-ataque rápido apenas 2. E ainda vai sobrar mais um ali. E você coloca em chute, beleza? E aí você tem o cara com 90 de novo de overall, com a ficha técnica boa, não perdeu a essência do jogador e você ainda tem ele no estilo de jogo treinado 100%. Ele vai ficar com 5 de chute, 9 de passe, 11 de drible, 8 de destreza e 8 de força nas pernas. Beleza, pessoal? Aí você pega 2 e coloca no contra-ataque rápido, que é o estilo de jogo que ele já veio. Temos também agora o de balinha. Vamos chegando agora nas partes mais, digamos assim, boas, né? Que são os melhores jogadores do pack. De balinha vai pegar 96 no máximo. E o de balinha vem no estilo de jogo contra-ataque, que é o estilo de jogo que eu jogo, tá? Então o de balinha ele é muito bom de drible. Então ele tem uma boa condução, um bom drible, um bom controle de bola. Tiramos um pouco de drible do de balinha ali para poder fazer a ficha técnica dele. Como ele já joga no contra-ataque, você também pode colocar em posto de bola, que ele não vai perder tanto over, tá? E você também pode colocar em contra-ataque rápido. Você vai precisar de 3 para contra-ataque rápido, você vai precisar de 2 para posto de bola e de 2 para contra-ataque normal. Como eu jogo ele com contra-ataque normal, eu preciso apenas de 2 aqui. Então ele já pegou 99. Se eu jogar no contra-ataque rápido, eu vou precisar de 3, ó. Se eu jogar na posto de bola, eu também vou precisar de 3, tá vendo ali? Então, como vocês estão vendo, ele vai ficar um jogador top. Eu então boto só 2 aqui e sobra 1 ali em cima ainda, tá? Então, mano, digamos que eu quero deixar o de balinha 100%. Então eu coloco no contra-ataque, tá bom? 2, sobrou 1. A gente pode colocar aqui de força na bola aérea, que também não vai mudar. O de balinha cai para 95, mas fica um jogador 100% aí no estilo de jogo treinado que você quer. Beleza, pessoal? Então, pensa aí no estilo de jogo que você quer. Não mexemos na velocidade. Mexemos um pouco no drible, mas mesmo assim ele vai continuar a pelão. É um jogador top. É um jogador que vale a pena você também obter por contrato selecionado. Então o treino ficou assim. 8 de chute, 4 de passe, 11 de drible, 8 de destreza, 4 de força na bola aérea. Quer dizer, 1 de força na bola aérea e 4 de força nas pernas. Então, beleza. Deixou de balinha desse jeito. Tá top. Condé, você vai conseguir aí ter uma ficha muito boa defensiva do Condé. É insano, tá? A ficha principal do Condé, ela é treinada desse jeito aqui, ó. 4 de força nas pernas, 6 de força na bola aérea, 12 de defesa, beleza? O Condé tá insano, tá? Não mexe no Condé. Pra mim aqui tá de boa. Infelizmente, ele vem treinado no posto de bola no ataque e eu tive que sacrificar um pouco de overall do Condé, tá bom? Eu tirei um pouco aqui da parte defensiva do Condé, tá? Tirei um pouco da parte defensiva, que ele já é muito top. Pra treinar ele no contra-ataque, que é o estilo de jogo que eu jogo. E deixei assim o Condé. Deixei ele com 94 de overall. Mas treinado no estilo de jogo que eu jogo. Que é contra-ataque. Você pode também colocar no contra-ataque rápido, que ele vai pegar 96 aqui. E aí você tem um Condé defensivo ainda. Um Condé muito bom, com boa velocidade, tá? E com boa resistência. E fica desse jeito, ó. 4 de força nas pernas, 6 de força na bola aérea e 11 defendendo. Tá? Tá top demais. Temos também aqui o Casimiro. Casimiro que vai pegar aí 95 de overall. E você pode colocar aí, ó. 4 no passe, 4 no drible, 4 de força nas pernas, 4 de força na bola aérea, 12 de defesa. O Casimiro pode ser treinado em long ball, contra-ataque e também aí em contra-ataque rápido. Como o Casimiro é muito bom também defendendo, a gente mexe na defesa. Tira aqui 2, né? Pra poder colocar 2 ou 3. Eu prefiro tirar apenas 2. E aí ele fica ainda bem defensivo e você pode equilibrar a ficha dele, tá? Normalmente no seu estilo de jogo. Então, ali, ó. Contra-ataque rápido, você precisa só de 2. Long ball, você precisa só de 2. E contra-ataque normal também, só de 2. Beleza? Então, mano, você escolhe o estilo de jogo que você quer. Digamos que você queira treinar no contra-ataque. Aqui, ó. Só 2. E ainda vai sobrar 1 pra você colocar, por exemplo, ali em destreza. Mesmo assim, não muda tanta coisa. Você pode colocar também no chute. Não muda muito também. Mas o Casimiro não perde o overall, como vocês estão vendo. Tá? E você ainda fica com o jogador top ali, ó. Tá vendo? Colocou no chute. Colocou no chute ali, ó. Ó lá, colocou na destreza. Então, você tem o Casimiro com o mesmo overall. Pegando 98 no máximo. Defensivamente bom. E treinado no seu estilo de jogo. Beleza, pessoal? Então, manos, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Como treinar os principais jogadores desse pack selecionado. E também, por eFootballPoints. Se você curtiu e gostou, não esqueça de sentar o dedo no like e se inscrever. Tá aparecendo o logo do canal aqui em cima da minha cabeça. E do outro lado ali, ó. Vídeos anteriores bombando no canal. Se você quer parte 2 desse vídeo de como treinar os principais jogadores dos packs, deixa aqui embaixo nos comentários. E senta o dedo nesse like aí. Vamos bater 2 mil likes pra eu fazer a parte 2. Então, deixa o like aí. Tamo junto. Até a próxima, hein? Valeu demais.